Quarta-feira e o governador Eduardo Riedel participa do primeiro workshop Construir Inteligência Gestora pelas análises de dados. Na ocasião, o governador assinou o termo de cooperação técnica entre o SES e também o IBGE, o primeiro no país. Esse é o destaque lá na capital, Campo Grande, direto com Gerson Assoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson! Bom dia, Israel. Para vocês, um dos aí de Três Lagos, eu estive agora pela manhã lá no auditório do Biopaf Pantanal, onde houve a assinatura desse termo aí pelo governador Eduardo Riedel. O que esse termo estabelece? Ele estabelece uma relação entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e o IBGE, onde dados do IBGE aí serão disponibilizados para a Secretaria. Dados importantes de acordo com Mário Alexandre de Pina Frazedo, superintendente do IBGE, informações importantes como escolaridade, renda, deficiência e benefícios que a pessoa utiliza do governo. Então, todas essas informações aí vão ser disponibilizadas à Secretaria para que a tomada de decisão seja mais assertiva. Quem estava por lá também é Nézio Fernandes, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde aqui do Brasil. Ele estava por lá e falou, então, que a iniciativa é pioneira no país. É a primeira vez que o IBGE faz um convênio como esse para disponibilizar informações. Ele disse também que a necessidade de informações é algo muito importante justamente na área da saúde, ainda mais pelo período de pandemia, onde muitos dados foram entrando e as Secretarias de Saúde, então, tinham essa deficiência de conseguir os dados reais da população em momento real para tomar todas as atitudes necessárias. E, lógico, também o governador Eduardo Hillel falou com a imprensa, ele disse que essa atitude é um conjunto de informações para montar, então, um painel de inteligência. O uso de evidências e informações para a tomada de decisão torna as decisões mais assertivas e, principalmente, mais rápidas para quem está na ponta desse serviço, que é justamente a população. Então, o convênio é assinado nesta manhã e, a partir de agora, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul utiliza de todas as informações coletadas no censo do IBGE para tomar importantes decisões para a saúde do Estado. Certo. Gerson, está acompanhando aí o nosso portal RCN67, ali na janelinha Campo Grande. Caiu um mundo d'água ontem à tarde aí na capital. Como é que está o tempo e a temperatura neste momento aí em Campo Grande? É, é, é uma chuva inesperada ontem à tarde, pegou todo mundo de surpresa, durou mais de meia hora aí de chuva sequencial aqui em Campo Grande, mas, por enquanto, agora, do mesmo jeito que estava ontem quando eu fiz a minha entrada nesse horário. Céu aberto, com muitas nuvens, 25 graus agora e a expectativa é que não chova, mas vamos ver aí se vai chegar chuva ou não. A gente já está com o pé atrás agora, ficando esperto com essa chuva aqui em Campo Grande. E essa frente fria, que estão falando aí, que já está atuando ali em Dourados, Ponta Porã, ela já deu o ar da graça aí na capital ou ainda não? Enquanto não, estamos aguardando ela, a gente soube dessas informações que ela já está chegando aqui em Mato Grosso do Sul, em algumas cidades, mas, por enquanto, 25 graus aqui, pode ser que amanhã a temperatura diminua um pouco mais, a gente vai acompanhando essa situação. Muito bem, Gerson Assoff, antenado não só na moda masculina, mas também, não só na moda masculina, mas na política sumatogrossense, como também no tempo. Gerson, obrigado, meu irmão. Bom trabalho para você e até amanhã. Não esquece de dar um abraço no Jusinei e lembrar ele da tubaína, tá? Tá aí, ó, Jusinei, grande operador de áudio. Um abraço. Pode deixar, Gerson. Bom trabalho para vocês aí também. Tchau, Gerson.